Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020, está no Salmo 79, versículo 9. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Meu querido, minha querida, quantas vezes em nossa vida já dissemos, Deus, me ajuda a entender, me ajuda a decidir o que devo fazer, me ajuda para resolver a situação pela qual estou passando. Muitas vezes, não é mesmo? E nós, como cristãos, queremos sim ser pessoas melhores e também queremos ajudar os outros, mas sabemos que nem sempre é fácil. Muitas vezes, no meio de boas ações e intenções, tomamos consciência de que as coisas, como egoísmo, a impaciência, muitas vezes surgem dentro de nós. Nem sempre conseguimos ser gentis, bons, especialmente quando a pressão está aumentando e as coisas não acontecem do nosso jeito. Podemos ver que precisamos de ajuda para viver uma vida onde possamos ser verdadeiramente bons, tanto para nós quanto para os outros, sendo agradáveis aos olhos de Deus. E essa ajuda, essa ajuda que tanto precisamos, só pode vir de Deus. Acredite com todo o seu coração que Deus te conhece, Ele cuida de você e Ele quer ver a sua felicidade, Ele quer que você seja muito próspero. Deus quer sempre te ajudar, cada vez mais, pode ter certeza. E se você se perguntar, como Deus vai me ajudar? Eu lhe digo, você não pode simplesmente ficar em sua própria fraqueza. Você não pode ficar somente lamentando suas falhas e esperar que algo aconteça por si só. Peça a Deus força, peça a Ele que lhe dê ânimo, fé, poder para vencer os pensamentos que te impedem de ser bom para você e para os outros. Ore, ore muito e saiba que Jesus experimentou as mesmas fraquezas quando viveu aqui na terra. Ele conhecia a seriedade de cada situação, ele sabia que não poderia levar as coisas superficialmente se quisesse vencer. E ele também foi tentado pelas tendências a pecar em sua própria natureza humana. Mas a diferença, queridos, é que ele nunca os obedeceu. O Senhor nunca pecou. Assim, saiba que é possível, é possível vencer o pecado como Jesus venceu. Sim, é possível. Basta crer, creia no poder da palavra de Deus. Seja também agradecido, porque o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Quando seu anseio é ser realmente uma pessoa melhor, tenha certeza que Deus irá te mostrar e que o pecado que habita em sua natureza humana não tem controle sobre sua vida. O Senhor irá assim te ensinar a reagir a vencer as situações da vida. Por isso, quando você sentir a impaciência, os maus pensamentos surgindo dentro de você, ore, ore a Deus com muita fé e você verá a transformação acontecendo. E saiba que o Senhor sempre irá ficar melhor e melhor pouco a pouco. O pecado também irá perder o poder na sua vida e você também será transformado em uma pessoa cada vez melhor. Você verá que quando seu desejo for de todo o coração viver para Deus, orar para Ele, tanto em forma de agradecimento, quanto nos pedidos, nas suas necessidades, você verá que nunca esteve só. Pois Deus sempre esteve do seu lado, Ele está do seu lado e sempre estará em todos os momentos da sua vida. Assim, eu lhe convido com muita alegria, com muita fé, vamos viver este nosso momento de oração. Ó Senhor, tu és o nosso consolo, em ti sentimos segurança, por isso toma-nos pela mão. abrimos nosso coração diante de ti, pois assim conseguimos respirar, Senhor, pois são tantas as situações ao nosso redor, tentando nos sufocar, tentando nos fazer desanimar, Senhor, mas tu és o nosso refúgio e nós cremos. E seguimos em frente, pois tua alegria, pois tua alegria é a nossa força. E quando nos lançamos, Senhor, diante de ti e abrimos o nosso coração, aí sim clamamos com muita fé. Espírito Santo, nos envolva, pois sabemos que nos ouves, por isso consola o nosso coração. Obrigado, Senhor, pois sabemos que não estamos desamparados, sabemos que não estamos sós, pois temos um Pai, tu és o nosso Pai. Assim, apresentamos, Senhor, diante de ti a nossa súplica e pela fé te agradecemos, lembramos de suas promessas e sabemos que tu és fiel e cumprirás cada uma delas. Enche-nos, Senhor, da tua alegria e nos fortaleça na jornada para que, depois de tudo, possamos permanecer de pé. Te louvamos, Senhor, por teu infinito amor e cuidado por cada um de nós. Amém? Muito obrigado pela companhia e não se esqueça, deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar a mensagem de hoje. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e por sua família, sempre com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir e um ótimo dia. Amém. Amém.